Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Fábio e Sports e se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui para dar aquela força ajuda a gente a chegar nos mil inscritos e pessoal, é o seguinte, hoje a gente está aqui para jogar umas partidas no push e a gente está aqui para testar um deck que eu acabei de ver agora um deck de gigante real eu assisti no canal do Tag, é um pro player americano, se eu não me engano, ou canadense e se você manja um pouco de inglês já vale muito a pena e se você não manja, eu vou passar mais ou menos o que eu vi sobre as dicas dele esse deck aqui é um deck muito bom, de deck de gigante real que é sempre um deck muito forte, como vocês podem ver e qual que é a ideia? você colocar a fornalha, se você tiver ela de começo no meio ali para conhecer o deck do seu adversário e dando aos poucos você tem duas cartas ótimas aqui para defender combo aéreo e esperar que seu oponente cometa algum erro ou gaste muito elixir em um ataque para você punir com o gigante real se você conseguir fazer um contra-ataque de lenhador na frente depois do gigante real atrás é muito bom, já que ele tem a fúria e faz com que o gigante real dê muito dano na torre então é um deck bem chatinho as minhas cartas ainda não estão em um ótimo nível para a faixa de troféu que eu estou meu gigante real está bem fraquinho ainda desculpa, meu mago elétrico está com nível 11 minha fornalha é nível 12 e meu relâmpago é nível 12 para o nível de troféu que eu estou aqui agora, quase 6 mil seria ideal que eu tivesse pelo menos o mago elétrico nível 12 já que estou pegando adversário agora com todas as cartas full em todas as nível 13 mas vamos lá, vamos testar sem enrolação vamos ver o que a gente consegue se a gente consegue ganhar uma partidinha pelo menos e se você gostar do vídeo já compartilha deixa o seu like aí e é isso vamos lá, a gente pegou aqui o Nuro 14 de um plano meio louco aqui que eu não sei de onde vamos esperar para ver o que tem a mão e começou o bobo, o Mega Servo a gente vai fazer o mesmo vai jogar o Mega Servo aqui atrás respondendo a ele e esperar que pode ser um deck de Golem também pode ser um deck de Gigante Real que está bem popular agora bom, é Cavaleiro ainda não sei o deck dele a gente vai só recuar aqui o nosso bebê dragão e Cavaleiro provavelmente vai morrer vamos fazer isso aqui vamos colocar o nosso não gostei dessa carta aqui que ele colocou ali vamos lá, vamos ter que fazer isso aqui acabou que a Fornalha vai defender bem ali gastou o veneno dele desse lado a gente conseguiu dar um daninho lá ele errou a nossa torre pessoal ele acabou errando a torre aqui acertou somente a Fornalha bom, por enquanto ainda não sei não consegui descobrir o deck dele ele tem Horda de Servos tem Cavaleiro aparentemente é um deck um pouco um tanto quanto aleatório aqui vamos tentar parar tudo isso aqui vamos ver se ele gasta mais alguma coisa ainda não lembro se ele gastou o feitiço de dano dele e a gente vai tentar punir ele agora por enquanto ainda não vamos segurar mais um pouco tá vendo como é que o meu o meu mega vou fazer isso aqui já que ele gastou bastante destino ele tem a Horda de Servos para defender mas o meu o meu o meu aqui a gente vai fazer somente isso aqui para poder parar essa Horda de Servos dele por enquanto a gente está dando muito bom aqui como vocês podem ver um deckzinho bem bem chato de se jogar contra agora ele jogou o balão aqui e está vindo com tudo nosso magalhéfico não aguenta muito tempo com o zap dele também não mas a gente consegue agora partir com tudo aqui e tentar lavar essa torneira o mais rápido possível aqui com o nosso com o nosso gigante real como vocês podem ver é uma carta muito chata de se jogar contra a gente vai praticamente aqui só defender já que a gente leva desvantagem nas cartas a gente tem que defender se não ele consegue ganhar aqui porque se a gente consegue parar esse balão se a gente conseguir parar o balão a gente já ganhou, ganhamos não tem muito que ele possa fazer não então por enquanto você pode ver que é um deck bem sólido mesmo um deck bem forte nosso adversário tinha as cartas aqui bem no nível maximizado se eu não me engano todas as cartas mas a gente conseguiu vencer bem aqui deixa eu ver isso ele tinha na verdade o veneno a gente deu muita sorte que o veneno dele era bem fraquinho o veneno dele era nível 11 e o nosso magalhéfico também era nível 11 então por isso que o magalhéfico não estava morrendo para o veneno foi a nossa interação aqui que fez a gente ganhar o jogo se esse veneno fosse mais forte bem provável que o mago elétrico com certeza o magalhéfico ia morrer e a gente não ia conseguir segurar aquela torre que a gente conseguiu segurar no final então faz uma diferença uma carta só faz bastante diferença então vamos lá vamos partir para mais uma que vê se a gente consegue pegar 6 mil com esse deck aqui de gigante real vamos lá pegamos o MJW do 613 um plan aqui com o nome meio o nome inglês aqui vamos ver o que tem para a gente aqui vamos botar a nossa fornalha aqui será que ele tem uma mosqueteira não se tiver mosqueteira eu preciso de colocar adiantada por enquanto a gente vai se esperar executor não é uma carta que eu gostaria de ver se ele coloca mais alguma coisa aqui para a gente gastar o nosso relâmpago vamos lá boa vamos ver o que ele tem para a gente aqui a gente vai ter que fazer isso aqui para parar esse corredor dele é um deck de corredor boa vamos ver o que ele tem para a gente aqui o cara não quer saber de brincadeira então a gente vai fazer somente isso aqui vamos matar o executor dele como é um deck de corredor vamos novamente posicionar nosso fornalha aqui o executor é uma carta que poderia dar muito trabalho para a gente mas ele acabou de gastar acredito que no dobro de elixir a gente vai levar uma vantagem em relação a ele ainda não sei o fertios que ele tem então a gente vai começar bem bem devagar aqui separar um pouquinho para ele não estranhamente os caras que eu estou pegando aqui não estão mostrando os feitiços que eles têm então aqui acho que vale a pena a gente não ia jogar um relâmbago mas ainda vale a pena o executor já vai morrer ali mais uma vez tudo muito bom agora a gente vai fazer o seguinte pessoal a gente vai pegar vai defender aqui e a gente vai aproveitar para dar bastante dano nele agora aqui a hora que o lenhador morrer a gente vai com tudo eu acho que não vai ter muito como ele parar isso aqui não por enquanto está dando muito bom como vocês podem ver eu acho que mais um puxo agora aqui a gente consegue ele tem tornado já vem com o corredor agora não já não vem com o corredor então a gente vai dar mais um pouquinho de dano vamos ver se ele põe o executor boa vamos lá a gente está prestes a levar defendemos bem vamos aproveitar esse executor aqui eu acho que agora a gente já pega ele vamos ter que defender mais essa valquíria aqui eu acredito que agora vai dar bom agora não vai ter muito como ele parar a gente só precisa de um hit aqui ele está gastando bastante nishin para defesa já era bom jogo como vocês podem ver o deck é bem forte mesmo eu com cartas abaixo do nível 13 aqui jogando aqui acima de 6 mil que a gente pegou agora aqui o deck funciona perfeitamente então se você gostou vou deixar o deck aqui para vocês deram uma olhadinha aqui é um deck gigante muito bom com mago elétrico se vocês tiverem as cartas em bom nível vale a pena testar vocês viram que eu defendi defendi esperei o momento certo de atacar com a fúria do alinhador e ele estava me dando bom valor no relâmpago também com o executor meu relâmpago ainda é nível 12 ainda mesmo assim a gente conseguiu se dar bem não lembro se ele mostrou o feitiço de dano dele que era o foguetão ele não gastou o foguetão então não valia muito a pena para ele gastar no meu mago elétrico o foguetão e como a gente colocava ele longe da torre então ele não usou então deu muito bom para a gente aqui espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo e é isso um abraço a todos e eu vou para a live agora no facebook é Fábio Esportes se você quiser curtir uma live no facebook é só entrar lá um abraço a todos e fui valeu